Opa! Opa! O Léo derruba na cama, chama! O boi a dedo na boca do apoiando, Matou no bar, se pula o raro do golo, O correnteiro na boca do louco do chão, Chamei-me de menina, não se deixa paletor, O boi a dedo na boca do apoiando, Matou no bar, se pula o raro do golo, O correnteiro na boca do louco do chão, Chamei-me de menina, não se deixa paletor, O motorista em busca da alfa cozinha, O correnteiro na se dure a forró, Você viu o banco que o meu pai sempre dizia, Chamei-me de menina, vou na hora todo dia, Vagueiro é bom, pega a fome, O Léo derruba na faixa, O Léo derruba na faixa, O Léo derruba na cama, chama! Vai comer, vai comer, vai comer, vai comer... Vai comer, vai comer... Eu tô nem aí, eu tô nem aí Cada vez me diverti Eu tô nem aí, eu tô nem aí Cada vez me diverti Eu tô nem aí, eu tô nem aí Cada vez me diverti Vou virar bicho do lado Vou comer vocês do dia Vou virar bicho do lado Vou comer vocês do dia Vou virar bicho do lado Vou virar bicho do lado Vou virar bicho do lado Chope Borrala, vem Música 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 Em nome de Lidas Mola, meu parceiro top. Música 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 Sinta, 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 sinta. Sinta, 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 s Não faz assim, não bate, meu amor, não faz assim Minha mulher se derrubou, ficou com raiva de mim Só porque passei a noite, pega o guaxinim Minha mulher se derrubou, ficou com raiva de mim Só porque passei a noite, você paga o guaxinim Guaxinim não bate, meu amor, não faz assim 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 Minha mulher se zangou, ficou com raiva de mim Só porque eu sei a dor, que pega o guaxinim Minha mulher se zangou, ficou com raiva de mim Só porque eu sei a dor, que pega o guaxinim Minha mulher se zangou, ficou com raiva de mim Só porque eu sei a dor, que pega o guaxinim Minha mulher se zangou, ficou com raiva de mim Só porque eu sei a dor, que pega o guaxinim Guaxinim não bate, meu amor não faz assim Guaxinim não bate, meu amor não faz assim Guaxinim não bate, meu amor não faz assim Guaxinim não bate, meu amor não faz assim